Gente, vou dar uma volta no Fusca, né? Tava com aquele problema de descarregar E aí eu descobri um jeito Pra não descarregar Eu tiro o pó da bateria Quando eu tô andando E aí quando eu botar isso Não, a bateria tá carregada Mas é porque ele tem alarme Tem um monte de coisa, né? Pra idade dele, do senhor aqui Tem muita coisa Aí eu descobri isso aqui, ó Vou chegar cá pra vocês verem Ó Aí eu já deixo o alicate aqui E essa borracha aqui também Que é pra não triscar Alguma coisa de ferro na outra O pólo da bateria é isso aqui, ó Tá vendo? Quando eu triscar ali Ele vai sair até um pouquinho de faísca Mas eu já sei como que funciona o meu Fusca Eu tenho que colocar aqui, ó Pronto Coloquei Aí eu boto a borrachinha aqui pra cima Vou dar uma lavada E aí vamos ver se tá Com a bateria boa, né? Vamos dar uma partida nele Eu vou lavar ele aqui Ó, o coisa aqui não tá ligado Passou a ondinha também Aqui na poeirinha Pra estar aqui mais pra frente E agora vamos lá, né? Quase Não pode aperrear ele muito, não Porque senão ele fica... Ó, pegou Aí eu espero um pouquinho, né? Aí eu vou acelerando devagarzinho Porque essa luzinha aqui Tem uma luzinha vermelha aqui, ó Essa luzinha vermelha Só pode andar quando ela apagar Essa luzinha Porque essa luzinha é da bateria Aí eu vou acelerando devagarzinho, ó Tá pra bateria carregar mais, né? Quando ela apagar Tá no ponto de andar Ó, aí, ó Aqui já anda já Aí aqui já pode sair com ele, cara Aí eu vou deixar acelerando um pouquinho Aqui já está acelerando um pouquinho Aqui já está acelerando um pouquinho Aqui já está acelerando um pouquinho